Iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora. De segunda a sexta, onze da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade. De maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, Oral Sim. Sua referência em plantes dentários, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo. Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias. Investir e inovar na sua capacidade de produção. Ampliar suas atividades e reduzir custos. Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios com André Milton. Bom dia, estamos com mais um RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu estou muito feliz de receber a Melissa, Melissa Siqueto. A Melissa que é formada em Direito, Nutrição. Fez MBA em Gestão Empresarial. É empresário e administra com a família há mais de 20 anos a paneteria Kipão. As padarias é um mercado e um modelo que cresce muito no Brasil. Eu tenho aqui anotado que as padarias em 2019, Brasil todo, somaram quase 100 bilhões de reais em faturamento. Só para a gente ter uma noção, nós tivemos aqui o Marcelo Vieira para falar de shoppings. Os shoppings tiveram 192 bi, todos os shoppings juntos no Brasil. Então é um mercado muito grande. A ponto da maior rede de padarias no Brasil, a padaria Benjamin em São Paulo. Quando tinha duas lojas, só o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Lema, que são quase as pessoas mais ricas do mundo. Adquiriram, né? Hoje já estão quase 30 lojas, vão chegar em 100. Não foi à toa que dois dos homens mais ricos do mundo colocaram dinheiro nesse negócio. Então nós vamos falar com a Melissa e falar um pouquinho desse começo, né? Como é que foi esse começo? Mais uma empresária que começou a vida como criança. Desde os 11 anos já estava ajudando a mãe no comércio da família, né? E já com 12 anos começou a ajudar no negócio da família do namorado, que eu vou chamar ele de Varte, né? Eu não consigo chamar ele de Walter, né? Que era uma padaria. Melissa, se precisasse de dinheiro naquela época, tinha que trabalhar, né? O comércio sempre estava na sua veia. Como é que foi esse começo? E obrigado pela participação. Obrigado, bom dia, né? Obrigado pelo convite. E é muito engraçado isso, né? A gente realmente teve que começar a trabalhar bem muito cedo, né? Realmente a gente acaba tendo a questão da veia no comércio. A minha mãe teve loja de lingerie por 26 anos, né? E eu acredito que eu tinha uns oito, mais ou menos, quando ela tinha a loja e eu ajudava. A gente tinha que ajudar a trabalhar, às vezes contra a vontade, né? Mas a gente tinha que estar lá. Às vezes na conferência de mercadoria, às vezes fazendo banco. E assim a gente foi crescendo e aprendendo a trabalhar, né? E aí eu comecei a namorar o Varte. E foi onde, na época, quando nós começamos a namorar, na verdade, ele era bancário, né? Depois ele veio trabalhar com a família e depois ele teve, quando... Depois de algum tempo que ele foi trabalhar com o pai e o irmão, depois ele foi ter a sociedade com o pai e o irmão numa outra empresa que hoje não existe mais, né? Acredito que na época a Casa Bela teve uns quatro, cinco anos de vida, né? E depois o Walter vendeu e voltou a trabalhar com o pai e o irmão. Mas a gente sempre foi trabalhando junto, né? Eu fui trabalhando com ele, trabalhava também com a minha mãe. Nesse meio tempo também vendia semi-joias. Fui aprendendo. Sempre estive no mercado mesmo, no comércio em geral. Isso daí é uma coisa que faz parte da veia, sim. Que bacana. Aí, em 1998, né? O Varte, o seu marido e a família compraram uma pequena padaria que era a Kipão. Não é o que é hoje, né? E o objetivo daquele investimento, principalmente também pela sua família, era que vocês, esse novo casal, começassem a vida, né? Você era ainda muito jovem. Como é que foi esse começo? O que vocês fizeram de diferente nesse negócio quando vocês entraram nele, Melissa? É, nós compramos a Kipão em 98. Ela já tinha, acredito que mais ou menos, uns 5 a 8 anos de vida. Ela começou de um lado da esquina, onde é o Tomodachi hoje, né? E na época era da família do meu marido, inclusive. E eles construíram o prédio que nós compramos na época, né? E era uma padaria pequena, né? Na época era 220 metros quadrados. Eu lembro que a gente tinha mais ou menos 12 funcionários, 13 funcionários. Então, era uma média de 4 atendentes, né? E o restante era a parte de produção. E sempre trabalhamos, né? No início, quando a gente comprou, eles não trabalhavam de domingo nem de feriado, né? Era só meio período. E a primeira inovação que nós fizemos na Kipão foi exatamente isso. A gente viu a viabilidade e a necessidade, mesmo há 23 anos atrás, que a gente precisava estar trabalhando nos sábados e domingos. Porque era demanda, existia essa demanda, né? Existia essa necessidade. Então, assim, foi muito cansativo, porque não era uma coisa corriqueira na cidade, inclusive, né? Mas a gente instituiu que a gente trabalharia todos os dias, né? Das 5h30 da manhã às 21h. Mas, assim, tem três datas no ano que a gente não abre. Que é o 25 de dezembro, o 1º de janeiro e a Sexta-feira Santa. São três dias dos outros 365 dias que a gente não abre. Então, essa foi a primeira grande mudança. Quebrar um paradigma na cidade e trabalhar já em períodos que provavelmente a cidade parava. Sim, com certeza. E, assim, sempre mantivemos o horário também, né? A gente sempre teve muitos clientes que passavam muito cedo na empresa pra estar viajando, indo pra fazenda, pegando pães. E a gente sempre viu essa viabilidade. Já pensamos em estender um pouco mais o horário. Mas, querendo ou não, ali a gente ainda acaba sendo o bairro, não é tão central. Então, também a gente viu que não tem a necessidade. Mas, isso foi a primeira grande mudança em relação a que pão que é quando a gente comprou. Legal. Melissa, eu fiz alguns estudos aqui. Eu que sou um apaixonado por pão. O pão, ele é citado na Bíblia 350 vezes. Ele tá até na oração do Pai Nosso, né? Onde os cristãos, todo dia, pedem pra que não falte o pão um dia sequer. Ele foi milagrosamente multiplicado também nos relatos bíblicos e foi dividido na Santa Ceia. Os romanos criaram o maior império conhecido na humanidade com apoio popular baseado nele e circo. Que era a política do pão e circo, né? Alguns podem até atacar, alguns podem, hoje em dia, questionar o valor do pão. Mas ele sempre foi um alimento sagrado, né? Ele ainda é paixão do brasileiro? Ah, eu tenho certeza disso, né? Eu acho que o pão, hoje, existe uma questão cultural e a praticidade de o pão. Ele entra em todas as refeições, né? Então, seja acompanhando um caldo, seja no café da manhã, seja no lanche da tarde. Além dele, é um alimento prático. Além de ser muito saboroso e ele também tem seu valor nutricional, né? Então, assim, ele faz parte dos nossos alimentos, dos macronutrientes que geram energia. Então, você comendo um pão com alguma outra proteína, com alguma outra coisa, você já está... Praticamente, você consome todas as necessidades básicas, né? E sem falar que ele é delicioso, né? Eu também sou suspeita a falar do pão porque eu sou apaixonada por pão. Ah, é difícil não gostar, hein? E é o alimento mais simples do mundo, né? Porque é um ingrediente básico, lógico, cada um tem uma receita. Então, é farinha, sal, água, mas existem duas grandes magias. A primeira é o que o homem fez desde a pré-história, controlar o fogo e o frio dos alimentos. E a segunda é controlar as reações biológicas dessa farinha úmida que é a fermentação, né? Esse segredo ninguém conta e poucos sabem. O que eu queria saber de você é o seguinte. Foi muito difícil chegar no produto que vocês queriam, nesse produto ideal? Foram muitos erros e acertos nessa caminhada? Como é que foi isso? Sim, foram bastantes, né? Até você achar a matéria-prima ideal, a farinha ideal. E isso muda muito também, né, André? Porque, às vezes, a gente tem alguns problemas de lote da matéria-prima também, que influenciam no resultado final, não tem como, né? Então, a gente teve muita dificuldade, sim, porque a gente fazer com que todos transformassem a farinha no pão, no final, igual, não é fácil. Porque cada um tem um, né, fala assim, tem gente que é bom pra fazer bolo, tem gente que é bom pra fazer doces, né, salgados. Então, cada um, às vezes, tem uma aptidão. E a parte da padaria é uma arte. A gente trabalha 100% artesanal, tudo nosso é produzido ali, né, e tudo com receitas, sem pré-misturas, sem aditivos. Então, o nosso é artesanal. Então, isso daí muda. É diferente você pegar uma pré-mistura, transformar, misturar ali água ou ovo e fornear, né? Então, isso daí vai ter um resultado final sempre muito parecido. Agora, quando você começa tudo do zero, todos os dias, várias vezes ao dia, né? A gente tem vários turnos na padaria, tanto que a nossa padaria, ela para duas horas só, o intervalo. Nosso primeiro padeiro da noite entra às 10 da noite, pra entregar os pães que saem pros hotéis, pra abrir a padaria às 4 da manhã. E o último padeiro nosso da noite vai embora às 8 da noite. Então, praticamente, ela roda 22 horas, né? Só a parte da padaria. Os outros setores também rodam bastante. O salgado também roda bastante, mas não como a noite inteira, né? Então, o padeiro, ele é uma arte, né? Então, é uma mão de obra que a gente tem muita carência também. Então, a gente, pra chegar nesse resultado final, deu muito trabalho. Tanto que, na época, os meus pais já moravam, né? Em São Paulo. E a gente foi em busca, ele foi, meu pai foi em busca, através de trazer uma mão de obra mais especializada, pra gente conseguir transformar. Então, na época, nós tivemos um padeiro que veio de uma padaria de fora, né? Que ele tinha conhecido. E ficou uma temporada grande aqui com a gente. Foi aonde nós acertamos ponto, fermentação, vapor de pão, tudo isso, né? E aí, pegou a mão. Pegou a mão. Aí, todo mundo tenta desenvolver no mesmo processo. Mas, esses dias, inclusive, a gente tava com problema no lote da farinha. Então, quer dizer, por mais que tem todo um processo, se vem um item que tá fora, acaba dando uma alteração. Não tem jeito. O pão pode até não ter o peso que ele tinha, pelo que eu andei vendo, no faturamento das padarias brasileiras, mais hoje, né? Mas, não ter o melhor pão faz, às vezes, com que o teu cliente não venha na sua casa, né? Qual que é a importância do pão hoje no seu negócio? O papel dele é estratégico, Melissa? É estratégico, com certeza. O pessoal, a gente vê, assim, pelo hoje, pelas mídias sociais ou pelo que a gente recebe de mensagem. Ah, o padeiro hoje não foi, né? Mudou o padeiro, tá ruim, alguma coisa assim. Então, assim, as pessoas vão em busca do pão. E a gente tem clientes da cidade, de todos os pontos da cidade, que cruzam a cidade pra ir buscar o pão. As outras coisas acabam sendo valores agregados a ele. Mas, ele ainda é um chamariz, com certeza. As pessoas vão atrás. Ele que faz com que eu visite a sua padaria e acaba experimentando também o que você tem demais. Com certeza. Como é uma paixão nacional, né? O pão, todo mundo vai atrás de um bom pão pra poder... E fideliza, o pão fideliza, né? Então, tem que ver isso. E um pão ruim faz com que a pessoa nem conheça seus outros produtos, né? Com certeza. Eu peguei alguns dados aqui da Associação Brasileira da Indústria de Panificação, que fala que 5%, houve uma queda nos últimos 5 anos, 5% na venda de pães em padarias. Mas, a Associação Brasileira de Produtores de Farinha, eles apontam um aumento de 5% pra farinha destinada a pães. Então, nós temos aí o surgimento dos supermercados, os setores de panificação. Hoje, a rede AMPM, de loja de conveniência de combustível, no Brasil, é considerada hoje a maior rede de panificação no Brasil. Ou seja, então, os postos de combustível nas conveniências também já estão vendendo pão. Então, de um lado, levaram o seu pãozinho pra fora da padaria, né? Mas, de outro lado, as padarias trouxeram também outros produtos pra dentro dela, que é o chamado food service. Ou seja, hoje eu tenho um novo modelo de negócio. Nas grandes cidades, inclusive, as padarias têm espaços cada vez maiores, funcionando 24 horas, vendendo vinhos, com almoço, caldos, café da manhã, né? Você, de certa forma, também, o teu negócio acabou aderindo, né? Numa outra proporção, mas vocês, depois de uma grande reforma que vocês fizeram. Essa é a tendência, Melissa? Você acha que esse... Por que esse modelo tem crescido hoje? Hoje, as pessoas estão cada vez com mais pressa. Então, a gente... Hoje, a gente, antigamente, era bem pequenininha. Três agora já tem pressa. Já tem pressa. Já tem muita pressa. E, realmente, a gente era bem pequeno, como eu te disse, e a gente fez uma ampliação que praticamente mais que dobrou, né? E a gente viabilizou, visualizou que era necessidade de você ter mais produtos, mais mercadorias, pra você estar atendendo aquela demanda do seu cliente, né? E você manter ele ali. Ele sabe que ele vai na padaria pegar o pão, mas, às vezes, ele já consegue sair com alguma coisa pro lanche da tarde. Pro lanche das crianças, seja pra um caldo. Na época, a gente teve poucos dias frios esse ano, mas a gente também trabalhou com caldo. É uma coisa que tem uma demanda muito grande. Então, assim, quando você concentra tudo num local só, você facilita pro teu consumidor. Então, às vezes, você nem tem um produto ou uma mercadoria ali, o cliente sugere pra você. E a gente vai aderindo dentro daquilo que a gente vê a necessidade e a possibilidade também, né? Mas essa demanda é sempre muito grande. Nós visualizamos isso na época quando a gente fez a ampliação e colocamos o café da manhã self-service. Depois, a gente colocou o lanche da tarde. O café da manhã decolou, o lanche da tarde não, porque a gente tem uma cidade muito quente. Querendo ou não, às vezes, as pessoas ainda preferem outros segmentos pra poder estar fazendo um lanche. Um lanche não, eu falo assim, um jantar, alguma coisa. A gente tem outra cultura aqui. Então, a gente tirou, mas a gente ainda tem muita coisa pra implementar, estruturar aí que vem novidade. Já não é a mesma padaria da época que o Beto era pequenininho, que comprava só pão, cigarro e chiclete. Não, não. Mudou. Não, não. Pelo contrário, essas coisas, assim, até deram uma caída mais. Hoje, as pessoas acham que, acredito, que buscam uma vida mais saudável, inclusive. Então, assim, a gente percebe que o cigarro já caiu um pouco, né? Mas, em contrapartida, a gente somou muitos produtos, né? Hoje, a gente tem uma linha de salgadeiria muito grande, a gente tem uma linha da confeitaria muito grande. E, depois da ampliação, somou a parte do café, né? Então, isso daí foi uma coisa que a gente apostou e deu muito certo. Legal. Ainda nessa linha, eu peguei também alguns dados do setor, que no Brasil, o fluxo de pessoas, desde 2013, ele tem diminuído um pouco. Mas, o ticket médio tem aumentado, ou seja, as pessoas que entram na padaria, elas têm consumido mais produtos, né? E, segundo os dados, o que mais puxa esse crescimento são os alimentos de fabricação própria. Em 2010, 2012, mais ou menos, eles representavam 50% do faturamento das padarias. Hoje, já está em 70%. Então, 70% do que é faturado numa padaria é o que ela faz, não é o que ela revende. Não é o leite, não é o presunto, não é, né? Existe até uma discussão no Brasil se uma padaria é uma indústria ou é um comércio. Algumas discussões fiscais existiram no passado, né? É realmente uma pequena indústria o teu negócio, Melissa? É, ele é. Porque nossos produtos são 100% artesanais. Eu fui até buscar esse dado. Hoje, a minha menina do financeiro passou que 80% do que a gente faz do faturamento é em produtos de fabricação própria. Olha, que impressionante. Então, assim, realmente é uma coisa que até a gente conversando, eu falei, será qual é a nossa porcentagem? Fui buscar isso, realmente. Então, é uma quantidade de 80%, né? A gente trabalha 100% no artesanal. Então, isso daí é uma das coisas que eu acho que é o nosso diferencial, né? E a questão do ticket médio, o fato de você trazer o cliente pra sua empresa e você ter todos os produtos da necessidade dele, isso daí facilita muito. Então, aumenta o ticket médio, né? Então, você consegue fazer com que ele tenha um consumo maior ali e, ao mesmo tempo, facilitando a vida dele nessa pressa que hoje todo mundo tem, né? Joia! Ô, Melissa, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente vai falar já de mão de obra. Eu queria saber um pouquinho do consumidor, né? Hoje, esse consumidor, você tá lá há mais de 20 anos, né? Nossa cidade experimentou já uma rotatividade de pessoas e vinda de pessoas de outras regiões. O comportamento dentro do seu negócio, do consumidor, mudou? O food service também trouxe novas exigências? Como é que você vê hoje o comportamento do consumidor? Não, mudou sim. O fato de ter vindo muita gente de fora, isso daí fez com que a gente se adequasse às necessidades e aquilo que eles estavam acostumados também, né? E o comportamento do consumidor, ele cada dia tá um pouco mais exigente. Isso daí é uma coisa certa, a gente percebe isso, né? E a gente vai tentando trabalhar pra tentar formatar da melhor forma aquilo que ele precisa, né? Então, em relação a atendimento, em relação a produtos, em relação... Às vezes, eles chegam lá querendo alguma coisa que a gente não tem. Mas a gente dá um jeitinho, se é uma receita nova, a gente tenta produzir, se dá tempo pra poder ele experimentar. Então, a gente vai tentando se moldar o nosso consumidor, senão a gente não sobrevive, né? Então, o teu consumidor hoje é exigente e tem pressa, é isso? Exatamente, exigente e tem pressa, é bem isso. Melissa, já que é uma pequena indústria, você pulou também nessa pequena indústria, que é a padaria, de 12 pra aproximadamente 60 funcionários. Isso. Pelo que eu pude ver, né? A gente vai falar um pouquinho dessa caminhada de trabalhar com uma mão de obra especializada, tá? Mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. RCEB Negócios Beleza e Bem-Estar caminham juntos. Plasti Clínica Três Lagoas. Clínica de cirurgia plástica reparadora e estética. O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio. Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável. Agende sua avaliação. Fone 3521-3496 ou 99832-7354. Rua Paranaíba 2554, Jardim Primaveril. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados. Há 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção, todo mundo pode investir e ganhar do Cicred. Invista a partir de 100 reais e concorra a um smartphone por semana. Notebooks, uma caminhonete zerinho. E há milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. E hoje nós recebemos Melissa Siqueto, que é CEO da Paneteria Quipão. A nossa Quipão. A gente estava falando um pouquinho de mão de obra, né? Já acabamos de falar que as padarias hoje são pequenas indústrias, né? Por conta até da demanda de um produto extremamente artesanal e fabricado no próprio local, né? Como é que foi a caminhada de trabalhar com essa mão de obra especializada, né? Quais foram os seus principais desafios em toda essa jornada, Melissa? A escassez, né? A escassez, né? A escassez do funcionário que realmente esteja treinado, que ele esteja especializado, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, inclusive sempre foi e continua sendo. Como eu te disse, a questão do pão mesmo. Os padeiros é uma coisa que você percebe que você não consegue formar um padeiro do nada. A pessoa realmente tem que ter o dom para aquilo, né? Porque mexer com o alimento envolve muita coisa. Não só o querer trabalhar com o alimento, mas você ter o dom com aquilo. Então, assim, a maior dificuldade nossa realmente é achar mão de obra especializada. A gente acaba não tendo muita formação aqui na nossa cidade. Eu não esqueço uma vez, assim, a nossa rotatividade às vezes no atendimento acaba sendo até maior do que na parte da produção, né? Porque quem está na produção, quem está direcionado ali já gosta daquilo ali, já tem amor naquilo que faz. Então, é diferente. Agora, a rotatividade do atendimento é muito grande porque as pessoas vão pulando muito de trabalho em trabalho. E o fato da gente trabalhar também de sábado, de segunda a domingo, é um problema. Porque as pessoas têm a folga na semana, tudo, mas procurou alguma coisa que não trabalhe finais de semana, já é um motivo para poder estar trocando de trabalho, exatamente, de emprego. Então, existe muita falta de mão de obra especializada em todos os setores, né? E a rotatividade acaba sendo alta. E a gente não tem formação também, a gente não tem... E muitas vezes pode ficar a falsa impressão de que trabalhar numa padaria não precisa de experiência, não precisa de ter uma formação, um conhecimento específico e não é isso, né? Não é isso, porque não é só poupãozinho no saco, né? Existe toda uma questão até para você... Eles precisam conhecer os produtos para estar apresentando para o cliente. Eles precisam saber da forma correta como fazer a embalagem daquele produto para não chegar na sua casa amassado. Então, assim, existe a periculosidade, inclusive, de mexer com uma máquina de frios. Então, precisa todo um treinamento, precisa muita atenção. Hoje, depois da informatização, precisa de saber mexer na parte do sistema. Então, acaba sendo bastante coisa para a gente estar treinando esse profissional para poder estar fazendo o melhor atendimento. E como eu te disse, as pessoas têm pressa. Então, querem atendimento rápido e na padaria existe uma coisa que se chama pico, né? É o horário da fome. Está todo mundo com mais pressa porque está com fome, inclusive. Então, assim, todo mundo passa na padaria, geralmente, o fluxo grande é seis e meia, até sete, sete e meia da manhã. Ou estão indo para o trabalho, ou estão levando as crianças para a escola. E depois, aquele pico de novo, saída de trabalho, horário da fome. Então, as pessoas já estão com mais pressa, mais irritadas. Então, assim, uma permanência na fila já é o motivo. E, às vezes, assim, a gente está quase com muitas pessoas, com muitos atendentes iniciando, né? E é mais devagar. Então, às vezes, gera alguns conflitos, mas assim... Isso é assim mesmo. Agora, esse alto índice de rotatividade, né? Como eu já conversando com outros empresários, isso é uma característica da cidade, né? Isso tem atrapalhado a questão de treinamento e formação. Porque você acaba perdendo dinheiro quando você investe em treinamento e você acaba treinando o seu funcionário para outra empresa que ele vá no momento seguinte. Então, muitas empresas têm achado receitas caseiras para esse treinamento. É isso mesmo, né, Melissa? É isso mesmo. A gente hoje desenvolve individual, geralmente, quando está entrando principalmente a parte dos atendentes, né? A gente já desenvolve principalmente a parte das embalagens, tudo internamente, antes de começar eles a trabalhar. Mas tem vezes que não tem como. Às vezes, a gente, pela demanda, pela necessidade e a urgência, né? A gente, às vezes, a pessoa vai trabalhar, vai ser treinada ali já na ativa mesmo. Mas a gente vai criando formas de estar trabalhando da mesma forma, de ensinando eles de como que cada setor funciona, né? Porque quem acaba ficando só na embalagem é um tipo de trabalho. Quem está ali de trás do balcão é um tipo de trabalho. Quem está no atendimento de mesas. E, às vezes, vem e fala assim, Ah, eu trabalhei em outra padaria, mas em cada lugar é de uma forma. Então, às vezes, não se aproveita realmente o que é de outros lugares, porque a gente acaba tendo um atendimento mais personalizado e de acordo com cada um dos nossos produtos também. Essa rotatividade, se você tiver só algum problema com a pessoa que prepara o croissant, você me liga, que aí eu te ajudo, mas não vamos perder não, tá? Por favor, Melissa. Você é fã do croissant, né? Ah, eu sou. Faz tempo, hein? Cheguei aqui há 10 anos e eu sou bem fã do croissant. Nosso croissant é famoso. Vamos falar de outra coisa, que é o mercado de café, né? O pão, ele até hoje, ele fez esse grande papel de trazer o teu cliente para que ele possa conhecer essa gama de serviços que hoje você tem ali. Mas me parece que, com o passar do tempo, o café começou a fazer a mesma coisa, né? Ele traz as pessoas para viver uma experiência de conversar com alguém, de ter uma reunião e tal. E ele também, hoje, junto com o pão, ele para o teu negócio, ele é alguém que traz para o seu estabelecimento. Né? Você acha que o café, primeiro, é complexo mexer com esse mercado, com essa bebida? E ele já tira o Três Lagoense de casa para essa experiência? Já. Ele já tira o Três Lagoense de casa e é muito complexo mexer com o café. Porque o café, ele também tem várias... ele é um produto muito sensível. Então, você tem que estar muito preocupado com ele em questão de oxidação. Você tem que estar preocupado com a questão da temperatura. Se a caldeira da máquina de expresso está na temperatura correta, senão vai queimar o grão. Se a menina fez a limpagem, né? Limpou o bico para tirar o próximo café. Então, assim, ele é muito técnico. Ele é muito complexo. E o resultado final do café demanda de toda essa metodologia, né? E, realmente, hoje, depois que a gente fez a ampliação, hoje as pessoas vão para equipão para tomar um café, para fazer reunião com os amigos. A gente percebe, às vezes, até para trabalhar individual, fica ali para tomar um café. E, às vezes, permanece uma quantidade maior de tempo dentro da empresa, né? Mas o café hoje também já é uma paixão nacional, assim como o pão. Certeza. Mas a gente vai trabalhando em cima dele para ter o melhor café também. A gente tem dois blends de café, né? Um mais intenso e um mais suave, onde a gente acaba tendo um pouco mais amadeirado, o outro mais cítrico, para poder estar agradando os paladares. Mas a gente... E temos outras extrações além do café expresso, né? Tem o expresso, o quadro e tem os outros cafés gourmets também. Eu sei como é, Melissa. Ele é tão incrível. Qualquer viagem que eu faça, a minha esposa, a Tati, se ela não tiver um ou dois dias de café incluído em qualquer viagem, pacote, ela não está satisfeita. O café realmente tira as pessoas do lugar. Pandemia, como é que foi o momento para os seus negócios, né? E aí eu pergunto uma outra característica. O delivery no seu negócio, ele tem o mesmo impacto? Ou teve o mesmo impacto na pandemia do que para outros setores no ramo de alimentação? Ou para você é diferente? É, na verdade eu não trabalhava com delivery, né? Então foi uma das coisas que a gente teve que se reinventar. A pandemia veio, pegou acho que 100% das pessoas, assim, realmente de forma, não saber como se reinventar e começar do nada. Nós tivemos muita sorte que por sermos de mera necessidade, a gente não fechou nenhum dia, mas reduziu muito, né? Então, por exemplo, a nossa ala, principalmente do café, a princípio ficou muito tempo fechado. Então as pessoas não queriam pegar o café no balcão e levar para casa. Elas queriam consumir ali e foi proibido, né? Devido às necessidades e a gente foi atendendo todas as regras, as normas. E isso fez com que realmente a nossa lucratividade caísse. Caiu muito, porque hoje é aquilo que eu te falei, não é só a venda balcão ali que faz. Hoje a gente, como tem uma gama enorme de produtos, a nossa parte da chapa, dos lanches, da cafeteria, funciona de uma forma que soma bastante. E eu sempre fui muito contra a questão do delivery. Por quê? O nosso produto, primeiro você sente o cheiro, você compra com o cheiro, depois com os olhos e depois, por último, pelo paladar, comendo realmente para você saber. Então, eu sempre tive essa restrição, porque o interessante é a pessoa estar dentro da loja, vendo que está saindo de quentinho, vendo o produto ali, às vezes ela nem conhece o produto ali, ela vai e no delivery não. Ela liga, pede aquilo exatamente o que ela quer e pronto, né? Mas a gente teve que abrir o delivery para poder estar conseguindo atender todo mundo, né? Eu sou um que não consigo quando eu estou na fila e peço o pãozinho e sai aquele pastelzinho de carne também e de não pegar alguma coisa. E no delivery eu senti falta, realmente é diferente. Porque você não sabe o que está saindo quentinho. Se você está, é a história do pão, né? Vamos voltar a falar do pão. Se o pão está saindo, está ali na cuba dele, a pessoa vai lá para comprar cinco pães. Mas se está sem pão e está saindo quentinho, ela leva oito. Por quê? O quentinho a gente sempre quer mais, né? Então, é a história de você ver realmente o produto, você sentir o cheiro dele e ele aguçar isso em você, né? E assim, não é só naquele produto que você está comprando que você vai levar mais. Algum outro produto, como pastel, como uma rosquinha, alguma outra coisa que está saindo ali na hora, faz com que faça essa venda, né? Pelo cheiro, inclusive. Melissa, sempre vejo você na padaria ou alguém da família, né? E se diz por aí que é o olho do dono que engorda o boi, né? Eu quero saber se para o seu negócio isso é uma verdade e por que que isso faz a diferença. É uma verdade. É bem isso mesmo, porque assim, quando a gente está lá, parece que as coisas funcionam de outra forma. E é muito engraçado que às vezes os clientes nos... Às vezes a gente não está ali na loja, mas está interno no escritório, mas às vezes pergunto, falam, você não está aí? Ah, o atendimento está mais devagar. É a história da pressa, né? Está mais devagar. Então, assim, realmente a gente tem que estar. A gente consegue... Às vezes o cliente quer algum produto que não tenha na hora e o fato de não estarmos presentes, as pessoas não se empenham em fazer, em atendê-lo. E quando a gente está, a gente vai tentando fazer da melhor forma para poder... Às vezes a gente não tem naquele momento, mas a gente consegue entregar um pouquinho mais tarde. Se for a necessidade e puder esperar. Então, a gente vai... A gente construiu dessa forma, né? Então, isso daí é essencial a gente estar. Faz a diferença, né? Faz a diferença, inclusive até de você organizar um layout, de organizar uma fila que seja, para saber se... Ah, acabou o pão naquele momento, mas... As pessoas geralmente não pensam... Ah, vou puxar quem não é só pão, vamos já adiantando os outros pedidos. Então, tudo isso faz a diferença para a gente conseguir atender da melhor forma o nosso cliente. Apesar do crescimento de comida saudável dentro de alimentação fora do lar, né? Me parece que quem come menos ainda não é o grande responsável por esse mercado, né? Pões funcionais, pão integral, pão sem glúten, pão com mais fibras... Já representam a fatia relevante do mercado ou ainda está engatinhando? Ainda está engatinhando. A gente já trabalha com alguns pães de fermentação natural, né? Mas o que se percebe? Não sei se é porque às vezes as pessoas ainda não conhecem, né? Então, não tem uma demanda. Ou realmente se... Porque ele acaba tendo um sabor diferente, né? O pão da fermentação natural, ele tem um gosto mais azedinho, ele é um pouco mais duro, né? Então, as pessoas, assim, acabam evitando de levar, né? Mas é uma tendência principal, é uma tendência que vai acontecer, viu, André? Porque hoje em dia está tendo muita patologia e às vezes alguns alimentos são mais inflamatórios e acabam gerando essa necessidade. Então, é mais pela necessidade do que pelo paladar mesmo. De estar consumindo um pão de fermentação natural ou alguma coisa sem glúten para poder estar fazendo parte do seu dia a dia. Você já rolou a bola, então, para eu falar da sua nova carreira, né? É a nutrição, está falando aqui das patologias, não só a empresária, mas agora a nutricionista, Melissa. Também, mais isso. Como é que foi esse novo desafio, né? E o que você aproveita da sua experiência no negócio para o seu dia a dia nesse novo projeto? A minha experiência do negócio em relação à nutrição, eu tento trabalhar da mesma forma. Eu quero um atendimento individualizado, fazendo com que o paciente tenha o relacionamento, porque o que acontece muito hoje se criou em relação à nutrição, as dietas da moda, se criou a carbofobia, a frutofobia, onde as pessoas praticamente só seguem aquilo, ou de uma blogueira, ou de uma dieta da moda, onde as pessoas, ao invés de terem mais saúde, acabam ficando mais doentes, inclusive, por falta até de nutrientes. Então, assim, o meu foco na nutrição é atender como eu atendo na quipão. Você entendeu? Fazer um atendimento personalizado, trabalhar da melhor forma possível, dentro da prioridade do paciente, para poder estar ele chegando no objetivo dele, mas sem grandes restrições, porque eu falo, a alimentação é uma coisa harmônica, tem que ser harmônico. A gente nasce já querendo mamar, não é verdade? Então, assim, faz parte. Então, o que acontece? Você vê hoje essa loucura do jejum intermitente. Não estou falando que é errado, não é nada disso, mas tem as aplicabilidades. A mesma coisa, a questão das frutas, a mesma coisa, as questões do carboidrato. Hoje, tudo é low carb, low carb. Na verdade, a gente precisa do carboidrato para construir massa muscular, não tem como fazer isso sem ele. Então, assim, esse é o meu foco também na nutrição, fazer com que as pessoas tenham mais harmonia dentro daquilo, da sua dieta. Eu não gosto de usar o termo dieta, porque eu falo que dieta tem tempo, né? Você começa e ela tem o tempo para terminar, ou porque você abandonou, ou porque você chegou no resultado e depois você reconquista, tem o reganho rapidamente. E na forma como eu trabalho, é exatamente criando a harmonia, onde a pessoa consegue ter o equilíbrio e chegar no resultado, né? Então, essa é uma das coisas. E aqui, na Kipom, a gente sempre trabalhou dessa forma, tentando atender individualmente as necessidades de cada cliente. Claro que, às vezes, nem sempre é possível, mas a gente foi fazendo um formato de ser personalizado, né? Bom, com esse desafio, vem uma outra pergunta, que é a seguinte. De vários dons que homens e mulheres têm e receberam, né? As mulheres receberam, na minha opinião, o maior, que é o dom de gerar a vida, né? E uma pesquisa realizada que eu vi pela Crescer, diz que 94% das mulheres têm dificuldade de conciliar o crescimento profissional com a maternidade, por razões óbvias, né? Como é que é buscar e como é que foi buscar esse sucesso profissional, ser empreendedora e ser mãe? Como é que é esse desafio no dia a dia, Melissa? É uma... a gente tenta ser equilibrista, na verdade, né? Porque, assim, eu falo... Tipo chineizinho, cheio de pratinho rodando, você vai ali, de cada lado. Acho que muitas pessoas já chegaram várias vezes, tanto com o Matheus, quanto com a Melzinha, e vira a Melzinha, assim, com dias, 15, 16 dias, ela já estava trabalhando na Kipom comigo. Quando ela der a entrevista, ela vai falar que tal um dela não foi com 11 anos, foi com 15 dias. Foi, foi com 15 dias, ela já estava trabalhando. Seis horas da manhã, eu estava lá. Eu lembro que a gente teve um café da manhã, acho que foi para a Unimed, não lembro quem que foi. E é o tipo de coisa, como eu te disse, a questão da gente estar à frente e se fazer personalidade, fazer a coisa acontecer, a gente tem que estar ali, né? Então, eu lembro que com 16 dias, ela, seis horas da manhã, ela estava lá na Kipom, dentro do carrinho já. Um grande desafio, né? Exatamente. Eu tenho uma facilidade grande, coisas que talvez para a maioria das mães seja o maior desafio. Eu moro no trabalho, então a gente consegue estar ali em casa organizando a parte familiar das crianças o tempo todo. Então, isso daí é uma facilidade muito grande, mas não é fácil, André. Porque a demanda de criança exige muito da gente. Com certeza. E a gente tem que saber que existem prioridades, né? Então, a gente tem que ir elencando quais são essas prioridades e ir fazendo dentro da necessidade, né? Mais uma vez achar esse equilíbrio, né? Equilíbrio. Mais uma vez achar o equilíbrio. Antes eu fazia a parte todinha das compras antes da Mel. Depois da Mel, eu já abandonei a parte das compras. Hoje eu tenho uma pessoa que faz para mim, você entendeu? Mas eu saí da maternidade no sábado, na segunda-feira, que é dia de compras, eu estava lá com a lista o tempo todo, mandando para fornecedor. Então, você tem que ir fazendo esse equilíbrio para ir dando tudo certo. Parabéns, Felícia. Agora, eu tenho uma última pergunta, né? Qual é o maior desafio? É ser mãe empreendedora ou ser sócia do marido? Qual que é a receita para o negócio não balançar a relação? Não tem receita de bolo, a verdade é essa. É muito engraçado isso, porque muitas pessoas acabam não dando certo em sociedades, né? Eu tive uma outra sociedade que não deu certo e não é fácil, mas uma empresa familiar, você tem que ter muito jogo de cintura para dar certo, né? Então, assim, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma visão e, acima de tudo, você tem que criar realmente o respeito e o equilíbrio. E é muito engraçado, né? Porque eu sou totalmente comercial e o Varte é financeiro. Então, o que acontece? Eu quero fazer as coisas e ele me breca. Mas nós temos um combinado. Em casa não se fala de trabalho. Fechou a porta, entrou... Essa é uma das receitas. Então, assim, ah, eu não concordo com alguma coisa, eu vou tentando, né? Que a gente vai tentando. Eu sou uma pessoa bem insistente com as coisas. Então, por exemplo, as decorações, que nem... Esse ano acabou que saiu tudo muito, né? Ah, mas isso daí não é necessário, porque para o financeiro é só o que é necessário, né? E então a gente vai trabalhando dessa forma. Mas aí a gente vai abrindo um pouco a mão aqui, outro ali, e a gente vai... São 30 anos, né? Todos juntos e 23 só de Kipão, fora os outros anos de outra empresa. Que parceria... Mas a gente vai fazendo isso. Que refletiu em todo o carinho no negócio para a nossa cidade. Sim, com certeza. Melissa, eu só tenho a agradecer você ter participado. A conversa foi uma delícia. Passou rápido. Passou. Obrigado, sucesso no negócio. E espero que você volte aqui de novo. Eu te agradeço pelo convite. Estivemos aqui com a Melissa Siqueto, no nosso RCN Negócios, sábado que vem, um novo encontro, às 11 horas, ao vivo. Te espero até lá. E aí, eu te agradeço pelo convite. E aí, eu te agradeço pelo convite.